Fala galera, eu estou com um vídeo diferente por causa do só jogo que eu gravo vídeo de... Vocês já sabem, né? Só gravo vídeo de... né? De... Depois de jogo de tiro eu só gravo, parece que eu... Desculpe, não certo, que eu quero... Meu time é cruzeiro, né? Que eu mando em mim, não sei lá de bom tempo. Não posso falar mais nada. Aí... Deixa eu ver... Isso aqui, ó... É que eu, tipo assim... Eu estou jogando esse jogo de futebol... Ele está gratuito. Ele está gratuito. Bom... Vamos lá... Coiseirão... Opa... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vou colocar... A nem bando eu vou falar tudo nesse... No meu vídeo... Eu não sei... Eu não sei... Ler... Então... Também, gente... Vou te falar uma coisa... Eu... Esse jogo está gratuito. Então pega ele lá correndo... Esqueci o nome deles... Tá trovoando aqui, mas tá de boa... Senhoras e senhores... Informamos que o circuito interno de imagens está em operação para... E o jogo é dobrado... Em português... Vamos lá, né? O cruzeiro tem hoje a oportunidade de dar um salve... Salve penhal... É a oportunidade de deixar todo o estresse para trás... E sacramentar o acesso com uma vitória... E o técnico já deu a entender... E o negócio é partir para cima... Tentar agarrar esta chance com unhas e dentes... Ok... Está com um amigo lá... O verso que eu sou nisso... Um estádio com muita tradição... Qualquer jogo aqui... Vira uma atração... Na verdade... Eu acho que isso é mediano... Isso é mediano... Isso é mediano... Isso é mediano... Não... Isso é mediano que eu comecei a jogar derrota... Mas... Tá precisando evitar a derrota hoje a qualquer custo... Vai... Nossa... O que aconteceu? Agora aconteceu... Ah... Já sei o que é... É... Aí saiu o passo para mim... Ele não pode... É... Eu acho que... É... Vamos lá, né... Vai... 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 Eu acho que já vou roubar agora... É... 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 Só para você... Hum... Hum... E a bola chegou nele... ayo... Comoão... Você, sabe... Mas... Comentei... Eu... Um... Tem... contextualizei... Aqui... Por... Tem... Aqui... Neste... Passe... Falou... Ok... Oque aconteceu? Eu pensei, será que eu vou colocar esse jogo no telefone ou no PS4? Eu decidi que ia no PS4 Mas daqui a pouco os goleiros vão puxar a cadeira do papai aqui pra assistir ao jogo também com a gente Vai Corre, tacou um amigo Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar, cruzar e fazer qualquer outra coisa Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Recebeu em boa posição Nossa Sacanada Vai, isso Bom, eu acho que esse jogo é pro Probe Que não tem jogo pra FIFA, né? Que o FIFA tá caro demais Nossa, velho Vai A bola vai Vai Nossa, os caras também é um lixo Ah, bem Que golaço Muita ganadoria Ae Ae Aos 37 minutos do primeiro tempo, pelo jogador... Camisa 18 Olha Olha Isso, gente Quantos minutos que eu dei esse gol? Sei lá, quantos minutos que eu dei esse gol? Vamo lá Mal, hein? Ai Pega 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 a bola Pega a bola Uma Vem Vem Mano 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 Eu acho que é melhor continuar com os cozinheiros Os coletes Estima que tá Bom Esse gol Acho que eu dei Foi muito legal Acabou o primeiro tempo Eu espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala, pra ver um belo jogo como esse 2 a 0 no final do primeiro tempo e os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade A gente tá voltando Começa a subir Eu acho que enquanto eu sobe no campo, eu acho que... não sei o que a gente faz, mas... talvez a gente continue jogando, ou... Aí a Bionza, um... aí tampa, um... o negócio dá pra buscar Meu Deus Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor, por isso é que não sai o gol Eu acho que é assim, fecha com os caras que estavam indo no jogo e não fecha com os caras que tem, sabe? Nossa, vai Vou botar a cara pro gol, né? Tá, nossa senhora, agora eles marcam o gol Não, por muito tempo Aí Vai, vai Que... Que maravilha de jogada está acontecendo Nossa... Tentou o drible, mas foi desarmado Não tinha espaço com tanta gente dentro da área Tava na cara que as edifícios são uma coisa boa nesse lance Vai. Nossa. Nossa, é rei feio, hein. Melhor. Não. Agora ele marcou. Vai. Vai. Calma! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça Ah, não foi muito tempo Ah, tá que fez falam Vai Tchau Tchau Ai, meu amor, que cozinho Olha Foi o camisa 11? É, foi o camisa 11, ele deu um gol Nossa Peraí 3 a 0 Oh, esse jogo tá fazendo demais Vai, quer ver eu pegar de novo Não, velho, eu tô muito foda Esse cara vai perder, pode até desistir Eu acho que ele vai descer Vai, russa Nossa 1 a 6 A bola na frente Arrancou e não desperdiçou Camisa 11 Camisa 11 também Ai Peraí que ela vai ficar confusa Não era pra ter uma coroa no cojeiro? O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Foram indicados 4 minutos de acréscimo Não, eu easy Um- Recebeu em condições de avançar O- Olha que cruzamento Por cima Subiu NÃO, VÉI! Olha o que que eu... Cada vez... Deve dar, deve dar. Vai, agora os jogos. Nossa, acabou! Acabou! Flacar, velho! Flacar, velho! Flacar, velho! Eu gostei muito da partida de hoje. Você, Mauro, gostou? O Cruzeiro foi espetacular hoje. Uma apresentação como essa. É uma partida que tem impacto gigantesco pro clube. Será que nós jogamos mais uma? E aí, então, vamos jogar mais uma bola? Bola de rapa! Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo... Mano! Vamos jogar mais um, gente? Bora! Vamos jogar mais um que já estou animado, ó! Que energia, ó! Vamos lá! Eita! Esse cara parece irmão! Eu tô animado que Sounds overthrow! Tch! Tch! Eu tô animado! Tch! Tch, tch! Tch! Eu tô nem dEi! Tch! 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 Eu ia mudar de blusinha Vai, Clube A cidade é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol Ah, e a partida já começou, hein? Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Pavard fez um gol maravilhoso pela seleção francesa Mas não foi só aquele Não foi só aquele que foi tão decisivo Pelo clube ele faz a mesma coisa E ele... Mandou dali mesmo! Erro! Gol! Gol com o gelo! Gol com o gelo, gente! Gol! Oh, velho! Caminho já 11 de novo! Gol da classe! E aí O coxo Descia a garganta. Messi. Agora é a vez de Beniera. Nossa. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. O juiz acaba tendo uma falta. Mandou a bola para o ataque. Nossa. Sacanado. Vai. Eu acho que essa cruz do Brasil está antigo. Por causa que não tinha que ter uma coroa. No símbolo dele. Nem eu estou contigo. Mas não importa também não. O que importa é o jogo. Bola. Mas importa o time. Eu sou do time. Gente. Eu sou do time do Cruzeiro. Se o meu pradinho estiver aí. Vem esse vídeo. Vem. Foi doido. Você. Fez eu ser do time do Cruzeiro. Nossa. Quase. Mas. O time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro é o da hora. Vai. Vai para aquele cara. Mano. Vai. Taca o cara. Vem. Para saber se volta do mesmo jeito. Para o segundo tempo. Um a zero. É o placar por enquanto. Senhoras e senhores. Atenção. O rumo só é permitido. Nas áreas indicadas do estádio. Está indo mais rápido do que eu esperava. Está indo mais rápido do que eu esperava. Começa o segundo tempo. Esse negócio de segurar o resultado. Fechar a casinha. Não me agrada muito não. Esse papo de retranca. Tem que ser usado com inteligência. Com equilíbrio. E só em alguns momentos. Se ficar atrás por muito tempo. Atrai o adversário. Corre o risco de levar o empate. E até quem sabe a virada. Tem que ser usado. Ele mandou bem pro voo A questão é que o poleiro tava melhor do que ele no lance O Cruzeiro quer segurar essa bola Desculpa aí, pessoal Quem é a mãe? É, desculpa O que você tá com a bola, o adversário só pode correr atrás dela É bonito, é bonito de ver É lindo, mas o time tem que ter jogador adequado pra jogar nesse estilo Que basicamente é trocar passes Às vezes mais devagar, às vezes um pouquinho mais rápido Procurando as aberturas e criar as brechas Pra também criar oportunidades de gol 71.649 espectadores Lá vem ele pela direita Partiu pela direita Recebeu em boa posição Jogou a bola lá pra frente Olha só, que grande arrancada Chutão pra frente Recebeu a bola Ninguém segura, onde é que... A batida Ele tira a bola de qualquer maneira dali Ben Yeder Perdeu o equilíbrio e a jogada O Cruzeiro Tá claramente tentando jogar padical Atuando no contra-golpe O técnico tá mandando sair pro adversário não ficar jogando na frente da grande área Lá vem o time para o ataque É, a bola não vai chegar no companheiro não O árbitro aponta ao centro do gramado É fim do jogo Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 Renoveu o problema Tem hora que tem que fazer o que foi feito Ganhou, tá ótimo Podia ser melhor, claro Mas por enquanto tá bom demais Chegamos ao final de mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado É sempre um prazer enorme E também um dever estar com você, Milton Leite Um abraço a todos Senhoras e senhores Pedimos que todos bebam com responsabilidade O espectador que estiver embriagado Ou se comportar de forma inadequada Será removido Agradecemos sua atenção Obrigado